O grupo de pediatras critica a suspensão de contratos de empresas que prestam serviços nos postos de saúde de Goiânia. A decisão é do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. Os pediatras dizem que sem as empresas o atendimento tende a piorar. Tainara tem quatro filhos pequenos. Quando precisa levá-los ao pediatra, a jornada é longa. Sai dos jardins do Cerrado, onde mora, e vem para os ciamos do Jardim América. Pelo 0800 é impossível, sempre marcam, dá dois dias a um dia, remarca para mais uma semana, aquela demora. A gente já prefere vir direto, porque é bem mais fácil. Hoje foi essa a tentativa? Hoje foi a tentativa, mas graças a Deus conseguimos. A unidade de saúde está sem pediatras no atendimento de emergência desde a semana passada, quando venceu o contrato dos profissionais que atendiam aqui. Se fosse na emergência, hoje não tem médico ali na emergência? Não, aqui falaram que não tem hoje. Se fosse emergência, a gente tinha que voltar de mãos atadas para trás. Em uma carta aberta encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, um grupo de pediatras pede intervenção na rede básica de saúde. A carta foi assinada por 73 pediatras. Eles denunciam a falta de profissionais para o atendimento infantil e, consequente, caos nas unidades de saúde. De acordo com o documento, uma decisão do Tribunal de Contas do município, acatando o pedido do Ministério Público de Contas de Goiás, determinou em maio deste ano a suspensão imediata de contratações de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos na rede municipal de saúde. As contratações passaram a ser permitidas apenas para pessoas físicas, o que, segundo os pediatras, desestimulou o interesse dos profissionais pelas vagas oferecidas. Com a PJ, a gente pode não ter os direitos trabalhistas, mas a gente tem um salário o qual a gente consegue arcar com esses direitos trabalhistas, coisa que não acontece no contrato de pessoa física, que hoje é proposto para a gente estar retornando. O cadastro de pessoa física que estão pedindo para nós pediatras se credenciarem, é totalmente injusto. O salário de um profissional que fez pediatria, que são três anos, fez uma subespecialidade, é equiparado a um profissional clínico recém-formado. Goiânia tem hoje mais de 315 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, o que corresponde a 22% da população. E segundo dados do Sistema de Informação Ambulatorial, o Ciasus, apenas 10% da população pediátrica foi atendida de janeiro até maio de 2024. O município conta atualmente com 944 pediatras inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde pelo SUS. Porém, no atendimento de urgência e emergência, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, apenas 29 pediatras estão cadastrados para atender esta demanda populacional. Eu estive sentada com o conselheiro, expliquei toda a problemática que aconteceria e que esse público pediátrico ficaria à mercê, sem atendimento. E, gente, isso vai impactar diretamente nos hospitais terciários, vai impactar em mortalidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que hoje há 738 servidores efetivos. Número insuficiente para atender a demanda. O último concurso público, realizado no ano passado, previa 147 vagas e chamou 152 aprovados, incluindo o Cadastro de Reserva. No entanto, somente 94 candidatos médicos tomaram posse. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita o gasto com o pessoal em 51%, um impeditivo legal para novas despesas desse tipo. Para contornar a situação, a Secretaria decidiu, em março desse ano, pela contratação de empresas de sociedade de médicos para fornecer esses serviços, por ser a opção mais viável, e fez o credenciamento de pessoas jurídicas. No entanto, em julho, o TCM suspendeu esse tipo de contrato e exigiu a substituição por inteiro do quadro de colaboradores dentro de um período de 30 dias.